Isso foi ainda na época do Só Preto, né, cara? Porque eu tocava no Só Preto e nesse período que eu tava pra fazer as últimas participações com o Só Preto, eu conheci o Prateado no Comodoro, lá em São Paulo. Aí foi quando eu encontrei ele, conheci ele lá. Aí depois disso a gente marcou pra fazer. E aí eu fui lá no Lins, fui lá no Morro. E o primeiro samba que nós fizemos foi Timidez, cara. Caramba, já começou com Timidez. Foi Timidez, eu acho que foi. Foi, foi Timidez. E isso, você tinha vinte e poucos anos já nessa época aí ou não? Não, aí eu já tava... Não, aí depois que eu encontrei ele ali no hotel, aí eu já fui pro Raça, comecei a fazer despontar. O Raça foi um sucesso, já tava ali bacana assim na frente, na linha de frente. E aí foi quando pintou a oportunidade pra gente compor. E nós fizemos muitas pérolas, cara. Você já sentiu uma sintonia assim de início já? Eu já tinha música no Sol Preto e ele começou...